Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, canal Azulejista Pessoal, finalizamos aqui a obra, grande reforma que nós gravamos a maior parte do curso de Azulejista Online gravamos nessa obra aqui, vamos dar continuidade nas gravações do curso numa próxima obra e eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar uma coisa para vocês que acontece muito no final da obra depois que o Azulejista passa por aqui pessoal, vem engesseiro, vem pintor, pessoal instalação de imóveis e outras coisas e vai acontecendo uma situação que depois vira maior dor de cabeça para o cliente pessoal, que é a limpeza pós obra vou mostrar para vocês aqui como que está mais ou menos o ambiente aqui, vocês vão entender do que eu estou falando e aqui estamos pessoal, limpeza pós obra é o seguinte gesseiro está fazendo a parte dele, cai um pingo de gesso sujeira nas juntas já rejuntadas pintor está fazendo a parte dele, é inevitável pessoal, na hora da pintura por mais que você tenha atenção, é inevitável cair algum pingo de tinta entre outras coisas resíduos de rejunte nas peças, como vocês podem ver, foi feito a calafitação embaixo inevitavelmente fica resíduos de rejunte também não sei se vai dar para ver daqui mas aquele madeirado da cascata da piscina pessoal está um risco de fluorescência também, que é um outro grande problema que a maioria dos clientes tentam resolver então pessoal, fim de obra é isso aqui que vocês estão vendo toda obra, por mais cuidadosos que os profissionais sejam sempre vai ter restos de tinta resíduos de rejunte como vocês podem ver, até nessa parede do fundo depois que a gente rejunta e limpa fica um pozinho branco por cima das peças rejuntadas que também tem que ser removido tudo isso pessoal, faz parte da limpeza pós obra e como que nós podemos ajudar vocês aí que vão fazer a sua manutenção pós obra então pessoal, para ajudar vocês aí que tem muitas dúvidas com respeito à limpeza pós obra que produtos usarem, como fazer a aplicação o canal Azulejista em parceria com a Produtos que Resolvem que é uma loja online de produtos específicos para remoção de manchas, limpeza, etc criou um grupo do WhatsApp em que vocês podem tirar as suas dúvidas conosco aqui na descrição embaixo vai ter o link do grupo do WhatsApp do canal Azulejista em parceria com a Produtos que Resolvem problemas como remoção de manchas, remoção de resíduos de rejunte e qualquer outro tipo de situação envolvendo limpeza e manutenção de pisos revestimentos e outras coisas do gênero de construção vocês podem tirar as dúvidas aqui no link vou deixar o link aqui vocês podem mandar a mensagem diretamente para mim ou para o Vilmar Laureano, que é o parceiro aqui do canal e especialista na área então pessoal, qualquer problema com rejunte resíduos de tinta, gesso, entre outras coisas limpeza pós obra, manutenção diária do seu piso, porcelanato entre em contato aqui no grupo do WhatsApp e receba dicas, informações e também indicações dos melhores produtos para você não ter problema aí com o seu porcelanato beleza? esse é mais um vídeo do canal Azulejista em parceria com a Produtos que Resolvem loja especializada em produtos para remoção de manchas e resíduos de superfícies pessoal, mais uma vez agradecemos também, se vocês quiserem, compartilhem esse vídeo curtam a matéria e deixem seus comentários novos comentários se tornam novas matérias valeu galera, um abraço e se inscreve no canal e se inscreve no canal e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.